Hoje eu trago algo que nos leva para a infância, que nos faz ser muito felizes enquanto ganhamos dinheiro, que é isso que importa, não é? Então, o que é que eu trago? Eu trago uma ideia de negócio, é utilizar legos. Sim, você sabia que pode ganhar dinheiro com legos? Aham, com legos. Sim, sim. Então, como é que isto funciona? Há aqui várias alternativas que podem ser feitas todas juntas ou separadas individualmente, mas é muito divertido em determinadas formas de se ganhar dinheiro com a lego. E permite-nos expor a nossa criatividade, sermos originais, sermos... Uau! Sermos lego, não é? Então, vamos lá ver. Como é que podemos, então, ganhar dinheiro com o lego? Organizar eventos ou concursos, exposições de legos. Sim, as pessoas trazem as suas peças de legos feitas e faz-se uma exposição, faz-se um concurso, quem quiser ver paga entradas. Tem aqui várias vertentes que se pode dinamizar. Porque, assim, está a fazer uma exposição. Tem a parte... Quem vai à exposição depois quer sempre comer alguma coisa, beber alguma coisa. Você pode alugar esses espaços para pessoas que tenham uma banca para comida ou para bebida. Ao expor... Depois você vai fazer vídeos da exposição, vai divulgar nas redes sociais e isso tudo também sabe que o próprio engajamento do lego, que traz muitas visualizações, também traz dinheiro, não é? Independentemente disso, aqui o foco não é as redes sociais, o foco é, então, a organização de eventos, de exposições e aqui também podem ser por idades, separados por idades e, então, envolver as crianças logo desde o início, cedo e até os adultos. Há muitos adultos que fazem coisas maravilhosas com o lego. Então, o que é que acontece? O que acontece é que, ao envolver as várias faixas etárias, depois vai haver sempre uma continuidade, porque as crianças que foram a primeira vez vão querer voltar e voltar e voltar e até quando forem adultos e trazer os filhos e há aqui uma sequência. Não há um corte, não há um corte, há um evento e acabou. Há aqui a possibilidade de, anualmente, fazer um evento com o lego, mas pode não ficar por aqui. A ideia é ganharmos dinheiro a sério. Então, o dinheiro podemos, ou podemos, por fazer os eventos itinerantes, um mês em cada região, ou, e depois repetir-se ano a ano, não é? Podemos abrir uma loja ou lojas, dependendo da sua capacidade financeira, para vender só peças de lego e isso também vai incentivar as pessoas, depois, quem compra a participar nos eventos e quem vai aos eventos sabe que há lojas que podem comprar e mais motivados ficam para participar e para se envolverem mais nesta parte lúdica da criação da criação de peças em lego. Independentemente disso, da abertura de lojas ou lojas, você pode ter um espaço de recolha de peças usadas de lego, que as pessoas já não queiram, mas as pessoas até vão ficarem satisfeitas, vão participar, em dar, em oferecer as peças, ou vender a baixos custos as peças. E o que é que você vai fazer com essa recolha de peças usadas de lego? É simples, você vai, você vai criar, ter então, um espaço onde as pessoas podem reunir ali para criar as suas peças. Então, as pessoas vão montar um centro de montagem de peças de lego. Então, as pessoas pagam uma cota mensal, ou pagam a entrada, pronto, tem que depois ver aí o meio de pagamento, que mais se adequou ao seu modelo de negócios que vai criar, ou a sua zona, seu meio, para poder funcionar. Então, não interessa estar a querer criar, eu estar a dizer como vai fazer e depois não se aplicar na sua realidade, não é? Então, depois disso, estamos aqui a ver que existem muitas possibilidades, então, de ganhar dinheiro com o lego. Mas ainda não ficamos por aqui, ainda existe outra, que enquanto brincas e estás a proporcionar momentos de felicidade, tu vais ter uma loja online. Independentemente, se tu montaste alguma coisa destas que eu falei, ou se já tens uma loja online de outra coisa qualquer, tu podes te tornar afiliado lego. E isso, o que é que isso quer dizer ser afiliado lego? Bom, há muitos vídeos na internet que falam sobre o que é ser afiliado. Eu não vou entrar por aí, mas vou falar como é que tu podes tornar afiliado lego. Certo? Então, para seres afiliado lego, tu tens de ter uma loja online tua, ok? E depois vais te inscrever na página oficial da lego como queres ser afiliado. E aí, ah, mas eu não sei inglês, como é que eu vou me inscrever? Olha, não sabes inglês? É assim, tens o teu rato, pegas, vais à página da lego, carregas no lado direito do rato e vai-te aparecer ali escrita a opção traduzir. Tu vais traduzir a página e vais ver que é fácil, consegues realmente inscrever-te. Não arranjas desculpas, arranjas soluções. É isso que importa. Então, o que é que acontece? Vais te inscrever, então, na página, vais utilizar, ou sabes inglês, ou utilizas a tradução automática do teu PC, do teu, pronto, e aí vais, pronto, vais dizer que tens a tua loja, a lego vai analisar se a tua loja interessa ou não, dependendo do tráfico que a tua loja gera e se o que tu vendes na tua loja está em consonância com os princípios e as filosofias da própria lego e depois eles vão-te ajudar, então, a impulsionar o teu tráfico também e vais ganhar comissões com as vendas da lego. Como é que isto se processa? Como é que tu vais vender lego na tua loja? Não vais comprar lego e pôr lá para vender. Não, não é nada disso. Como vimos, é um sistema de programa de afiliados e eu não vou falar aqui de como é que funciona o programa de afiliados. Mas, através desse sistema de parceiros de afiliados de lego, eles vão-te fornecer banners, textos e links para os produtos lego com a marca oficial lego, que tu vais pôr na tua loja, não é? Então, vais utilizar no teu site. Imagina até que não é uma loja, que é um blog, também pode ser, serve. Vais utilizar esse material fornecido pela lego. E as pessoas, quando vão lá e clicam, carregam nos botões que falam da lego e se tu venderes, tu vais receber comissões sobre essas vendas. Isso, então, é uma forma também, é o tal produto afiliado, é uma forma de tu ganhares dinheiro com a venda de produtos lego. Não te esqueças, é preciso as pessoas carregarem, mas também é preciso tu carregares aqui no likezinho e na inscrição para podermos divulgar isto e quanto mais pessoas estiverem interessadas pela lego, mais pessoas vão participar nos teus eventos ou vão comprar na tua loja, porque isto, quanto mais utilizadores, quanto mais consumidores, isto é a lei da oferta e da procura, houver mais interesse. Ah, então, mais pessoas te vão procurar e vão comprar e mais sucesso tu vais ter também na venda das tuas atividades, as tuas coisas, os próprios legos. Não te esqueças do likezinho, então. Pronto, então estamos a ver que aqui com o programa de afiliados lego, tu vais ganhar, então, comissões. E depois, isto não fica por aí. Eles vão-te dar os relatórios do quanto vendes, como vendes, tudo o quanto as pessoas visitaram através de ti. Pronto, há aqui uma série de informações, estatísticas, que podem ser importantes para ti ou não, mas é importante que aprendas a ler essas estatísticas, ajudam-te a impulsionar as próprias vendas. E é tudo muito rápido, muito transparente. Não há aqui jogos, não há jogos, é só mesmo com o lego. Então, mas algumas dicas, ainda tenho aqui algumas dicas importantes para te dar. Os afiliados, então, ganham comissões sobre os produtos que são vendidos na lego, lego.com, mas excluem o preço de entrega, excluem os impostos, e quando houver devolções também, depois também não vais ganhar dinheiro se as pessoas devolverem os produtos, não é? Então, pronto. É venda limpa sem encargos, que tu tens direito para a comissão. Os afiliados, então, podem aproveitar as vantagens dos relatórios e do rastreamento das vendas, porque a lego é que vai tratar da entrega, vai tratar disso tudo, e tu podes acompanhar esse processo todo. Os afiliados também, quer dizer, tu vais receber os boletins informativos muito exclusivos, com atualizações dos produtos e promoções especiais também, que é tudo que seja para impulsionar as vendas. No meu caso, as visualizações do teu like é importante para impulsionar as minhas visualizações, não te esqueças disso. Eles vão-te dar esse material. Bom, o que eu tenho a dizer é, pensa bem nisso, mas pensa bem nisso. Se é diferente. Sim, vamos lá.